E aí Paciência Os coletáveis não estão em uma posição tão difícil Mas no geral ele pode ser Bem complicadinho assim Mas vamos lá Só que assim, é só uma questão de prática mesmo E pegar no jeito E tomar um pouco de cuidado O que eu fico me perguntando é Se a gente está passando pelas memórias Daquela senhorinha que a gente viu lá no primeiro capítulo Eu quero entender o que essa menina foi fazendo nesse lugar aí Porque parece que era uma floresta Como a gente viu ali Só que depois parece que chega uma empresa E começou meio que Fazer uma espécie de mineração ali E começou a cavar uns buracos Tem uns produtos tóxicos espalhados na fase É um negócio esquisito Mas vamos lá, vamos desvendar esse rolê aí Esse mistério Pra gente poder ver o que vai virar Repreendido em nome de Jesus Já pude estar imaginando uma coisa dessa, né Novelo de lã A primeira memória Meu Deus Aqui não tem muito mistério A gente vai só Atravessar o portão da propriedade aí Pra poder continuar Porque como eu falei Era uma floresta E parece que Veio uma empresa E tomou conta do lugar aqui E começou a construir E isso tá relacionado A história Dos nossos personagens aqui Nossa, eu jurei que ele ia morrer Mas ok Nada aqui Nada aqui Beleza Vamos subir aqui Já tem um novelo Olha lá É sempre assim Sempre escondidinho Novelo de lã Descei com cautela Porque eu sempre tenho receio De cair de lugar muito alto Com o Yarn Porque, né Já aconteceu de morrer Não é uma coisa que eu quero tá Repetindo Nossa, mas Chernobyl mesmo Ok Mais uma memória Opa Tá, agora esse aqui Vai cair rolando pra cima da gente A gente Já sobe ele na arvorezinha Porque tem um galinho Que a gente fica Meu Deus Ok Ok Então, né É o que eu falei Ácido de Chernobyl Isso aqui não é igual a água não Isso aqui mata Com a facilidade E o primeiro coletável Tá escondidinho ali Beleza Opa Aqui a gente faz uma camelástica Não tem muito mistério Quando a gente vê Geralmente esses dois Lacinhos, né São muito próximos Um do outro É Por causa Que tem uma camelástica Que pode ser feita ali Mais um novelo de lã Opa Ok Essa parte aqui Parece um pouco Complicadinho Entendi o que eu fiz Na verdade Então vamos levar Essa garrafa pra cima A gente vai precisar Ela vai passar Ali Tá Tá Então a gente tem que Soltar aqueles três Latões Que estão ali em cima Mas primeiro Mas primeiro Vamos ver se aqui Pra poder atravessar Ou será que a gente arrasta Por outro lado Mas não tem mais nada aqui Não, vamos só arrastar aqui mesmo E pular Nossa, muito Achei que o negócio ia afundar Tá Ah não O lacinho tá do outro lado O lacinho tá ali Então vamos balançar Cuidado Cuidado Não tá tranquilo Não dava pendurado Por ele mesmo Ah, tá Beleza Aí balança E cai Entre o vão Quase que ele caiu Entre o vão É que a sorte Que eu tenho É complicado Mais um coletável Precisa de alguma coisa Para subir Vai ser isso aqui Esse tronco Ok Força E arnie Aí Ok Segundo coletável Tá Pedra Já não gostei A gente viu na fase anterior Que eu morri algumas vezes Esmagado por pedras Até memorizar a sequência E aí E aí Ah não 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 Ah Tá Vou ter que editar tudo Porque eu morri um milhão De vezes Aqui Então Beleza Agora Só esperar A outra rocha Que vai vir do nada Olha isso Jesus amado Não tem condições Ok Vamos pegar aqui O próximo coletável Nossa Eu me embanalei Toda aqui E eu tive que voltar Então Vamos conseguir Como se nada tivesse acontecido Para o vídeo Não ficar muito longo Eu vou refazer Então o primeiro passo A gente sobe aqui E deixa o yarn preso Aqui lá Enlaçado Com essa Primeira pontinha aqui Agora a gente volta Para empurrar Para deixar o botão De energia aqui Pressionado Opa Aí Só depois A gente volta aqui Mas com cuidado Porque vai estar Com a energia ligada Esse fio vai estar Dando um choque Ele vai estar Em curto Porque está chovendo Fazer uma ponte Pula-pula aqui Ativa a tomada Cuidado para não cair da escada Porque se você cair Você não consegue pegar o coletável Você tem que apertar para baixo Dar reload Para conseguir pegar Então beleza Terceiro coletável Pego Muito cuidado agora Para não ser eletrocutado E posteriormente Desmagado Logo ali na frente E é isso Essa parte Não é tão complicada Assim Vamos pegar aqui Já o próximo Coletável Ele está facinho Está escondidinho Aqui embaixo Se você prestar Bastante atenção Você vê ele facinho A gente só arrasta Um pouquinho O chapéu aqui Já pega esse aqui Esse capacete Na verdade O chapéu Meu Deus Vamos fazer uma ponte Empurrar esse aqui Para poder levar Esse capacete Que a gente vai precisar Dele para subir No trator Nossa Espera aí Espera aí Está tudo errado Agora eu subo Meu Deus Por que Agora sobre esse último Coletável Ele é Bem peculiar A gente vai precisar Usar o trator Para quebrar Essa caixa Porque ele vai estar Dentro da caixa Eu não sei quem foi Que pensou nisso Porque simplesmente Se você nunca jogou O jogo Você nunca vai parar Para pensar Que vai estar Dentro da caixa Mas vamos lá A gente faz uma Camelástica aqui Para poder subir Prende aqui A gente tem que Empurrar de volta A caixa Para a posição Onde a escavadeira Ali vai poder Quebrar ela Que lá na ponta Esqueci de desatar Os nós De costume Padrão Padrão Ok Ok Não! Está ali embaixo. voltar ele vai estar lá, quinto e último conectável. Essa fase é mais complicada mesmo de passar sem morrer. Morri algumas vezes no começo dela, né? Aquelas sequências. Lá pra cima, ver se só desviando dela, mas... Ah, é possível que morreu desse jeito. É sempre assim, né? Uma sequência muito sem noção, porque... Que? Ai, Arnie! Eu acho que tinha que ir lá pro outro lado. Meu Deus! É, enfim. Ah! Se você pegou o último coletável, você vai estar ganhando esse troféu aí, e nesse nível especificamente o Yarn não consegue recuperar aquele bichinho ali feito com o novelo de Lanz, e a gente nem volta pro livro, a gente volta aqui mesmo pra estante, porque o próximo nível é mais uma continuação da história desse capítulo aqui. Mas é isso aí, eu vou estar trazendo ele o mais rápido possível, se você gostou deixa o joinha, se inscreve no canal aí, e logo logo tem vídeo novo de Unravel aqui no canal, pessoal. Falou, até mais.